Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. Nesta segunda-feira, a maioria do Tribunal Superior do Trabalho definiu que a greve dos correios deve acabar nesta terça-feira e os funcionários terão direito a um reajuste salarial de 2,6%. Caso os funcionários não retornem ao trabalho amanhã, a categoria pode arcar com uma multa de R$ 100 mil por dia. O julgamento, que foi interrompido por problemas técnicos na internet dos participantes, decidiu ainda que a greve não foi abusiva. A decisão significa que metade dos dias da greve, que começou no dia 17 de agosto, será descontada do salário dos funcionários, enquanto a outra metade será compensada. Caso a paralisação fosse vista como abusiva, o desconto seria de 100% das horas não trabalhada. Entre as solicitações dos funcionários, a principal envolve a manutenção de um acordo coletivo assinado em 2019 e previsto para valer no ano que vem, suspenso pela estatal após a pandemia. Esse pacote de benefício e direito inclui auxílio creche, licença maternidade de 180 dias e adicional de serviço noturno. É a primeira vez que julgamos uma matéria em que uma empresa retira praticamente todos os direitos dos empregados. Defendeu a ministra Kátia Arruda, relatora do processo no TST. E este é o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!